Gravação de voz com microfone baratinho. E eu preciso começar esse vídeo dizendo que não é a primeira opção pra mim, tá? Eu não sou o cara que gosta de gravar voz com microfone barato. Eu acho a voz muito importante, tá? Quando a gente fala em música pop, assim, a voz é o carro-chefe da coisa. É a primeira coisa que as pessoas ouvem, né? Você pode até dizer assim, não, eu ouço a guitarra. É porque você é diferente da maioria, tá? Eu ouço a bateria. Você é músico, possivelmente você ouve diferente da maioria. A maioria das pessoas, quando a voz começa, a voz é o ponto principal. Então, é o principal lugar que você não pode pecar em qualidade, né? Então, assim, se eu puder optar, eu prefiro microfones mais caros, melhores, de melhor qualidade. O microfone que eu mais usei na vida foi o Norman 87, tá? Eu trabalho há mais de 30 anos com produção musical profissionalmente, né? Então, o Norman 87, ele resolvia, sei lá, 95% dos casos, tá? De vez em quando pintava alguém que tinha uma voz mais velada e a gente usava, sei lá, um C414, que é mais brilhante, alguma coisa assim. Mas, normalmente, com 87 a gente resolvia. Mas é um microfone profissional, microfone caro, tal, etc. Mas eu fiz, assim, algumas gravações com SM58, tá? Tanto gravações de show, né? De show é comum a gente fazer, mas gravações de estúdio mesmo, né? Eu trabalhei em vários discos do Charlie Brown Jr. Alguns deles a gente fez com 57, com 58. O Chorão cantava com o microfone dinâmico, ele se sentia melhor cantando assim. Depois de um tempo que ele passou a gostar do microfone paradinho, tal, porque ele pegava o microfone e ficava correndo na sala como se fosse um show mesmo. Entendeu? Tem umas coisas malucas, assim. Às vezes ele até prendia o fone de ouvido na cabeça pra não cair. Prendia com fita crepe, né? Pra ele poder ficar à vontade pra fazer. E, assim, por exemplo, Papo Reto, que é uma música deles, a gente gravou com 58 dentro da sala da técnica, com as caixas abertas e tudo, sem fone de ouvido, sem nada, né? Então, assim, eu já fiz gravações desse tipo. O Madame Satã também é uma banda de Belém do Pará que eu produzia em 2010, 2011, alguma coisa assim. e a vocalista Sanlisa se sentia melhor cantando com o microfone na mão também. Então, a gente usou um SM58 pra fazer. Como eu falei, não é a minha primeira opção, tá? Eu acho que dá mais trabalho, não tem a mesma finesse que o microfone mais caro, mas dá pra fazer. E eu tô fazendo um curso usando só recursos baratos, né? Eu já falei nos outros vídeos aqui, então, usei alguns plugins free pra fazer a produção, um plugin pra fazer a bateria, outro pra servir como simulador de amplificador, outros de teclados, etc. E pra fazer a voz, eu pensei em fazer com uma coisa simples. Aí eu peguei emprestado com o meu filho do meio um microfone da Arcano, um Rhenius 8, que é uma cópia de um SM58 da Shure, mas bem baratinha, ele custa, sei lá, um décimo do que custa um Shure. Um Shure deve custar, sei lá, R$ 1.500, alguma coisa assim, ele deve custar R$ 150, mais ou menos isso. Ah, é compatível? Não, não é, tá? Se uma coisa custa 10 vezes mais cara que a outra, normalmente tem uma diferença de qualidade, tá? Mas assim, ele é uma merda? Ele é terrível? Não, não é. Ele funciona, dá pra gravar. E eu gravei com ele aqui. Como eu disse, não é minha primeira opção, mas funciona. Bom, deixa eu colocar a voz pra vocês ouvirem. Ó. Tchau. 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 Eu fiz tudo aqui. Compus a música, toquei e tal. Tchau. Eu não sou um cantor que canta sempre. Tchau. já trabalhei profissionalmente como cantor, mas isso faz uns 30 anos, foi antes de eu entrar em estúdio, eu tinha 19 anos eu fazia bares e tocava 4, 5 vezes por semana e eu não canto profissionalmente há muitos anos, mas eu faço coro em disco, bastante fiz uma centena de discos que eu cantei coro, bastante coisa conhecida, mas assim eu não sou um cantor, esse é o ponto eu sou um produtor musical que também canta, eu sou um produtor musical que também é músico, eu não sou um músico profissional, eu não vivo do meu trabalho como músico, eu vivo do meu trabalho hoje mais como instrutor do que até como produtor, mas aí o que acontece essas vozes, essas vozes não, essa voz aqui, esse canal de voz, eu demorei duas horas para fazê-lo ah Paulo, por quê? Porque você é muito ruim? não, na real se você ouvir a primeira passada que eu dei, ela não é absurdamente diferente dessa passada mas eu sou muito criterioso, então eu fui acertando frase por frase até a dicção ficar como eu queria ficar o melhor que eu podia fazer porque também tem o seguinte, as vezes o que eu quero eu queria ter a voz do Fred Mercury, eu não tenho então não adianta eu tentar chegar onde eu não vou chegar então assim, eu fiz com o maior cuidado gravando frase por frase tendo cuidado com a dicção, tendo cuidado com a interpretação, com a afinação, com o tempo então muitas vezes eu faço um negócio eu falei, pô, ficou legal, mas ficou afobado tá meio corrido, deixa eu fazer de novo ah, ficou legal, mas eu desafinei aquela notinha deixa eu fazer de novo, ah, ficou legal, mas a pegada não tá tão legal, deixa eu fazer de novo e esse é o grande segredo, tá? eu falei sobre isso na gravação de contrabaixo também na gravação de guitarra se você quer uma gravação de boa qualidade você tem que tocar de uma forma que soe bem esse é o ponto então, a mesma coisa com voz você tem que cantar o melhor possível eu vejo muita gente hoje gravando a voz, principalmente sem muito critério como eu falei, a voz é o ponto chave a peça principal aí da coisa em música pop é isso ah, não, eu gosto de música instrumental maravilha, não estamos falando de música instrumental tô falando de canções, tá? músicas cantadas canções tem a voz como plano principal e a voz tem que ser muito bem feita então, eu vejo gente fazendo assim faz uma, duas passadas e depois eu escolho os melhores trechos eu faço quatro takes aí do cantor e eu escolho os melhores trechos e depois eu afino num melodine num autotune qualquer coisa assim e beleza, tá resolvido e aí você ouve a música ela fica afinada mas não dá o recado você entendeu? não adianta fazer isso uma outra coisa eu não sou muito fã dessa coisa de takes eu acho que fazer vários takes funciona quando você tem um cantor muito bom muito bom mesmo normalmente quando você pega uma pessoa que não tá tão bem preparada ela vai errar nas mesmas partes ela vai falhar nas mesmas partes então, se tem uma nota que ela não alcança ela não alcança essa nota entendeu? e você pode fazer dez takes ela não vai alcançar você tem que ficar trabalhar naquela região aquela parte que tem aquela nota e você fazer com critério e dirigindo essa pessoa e falar olha, faz isso tenta aquilo tenta aquilo outro até uma hora que sai entendeu? é dessa forma que você faz se você faz um take corrido raramente a pessoa vai acertar então, takes corrido são pra cantores muito bons na minha opinião ou take corrido pra valer tipo assim, eu faço um take só pra cantor excelente ou então vários takes eu faço quatro takes pra cantores muito bons porque senão sempre vai ficar falhando alguma coisa e falando desse curso aqui ele está em pré-venda até a próxima segunda-feira nessa pré-venda você pega ele com desconto especial tá bem mais em conta e você ainda vai ter acesso à composição dessa música tá? são quatro horas de material primeiro uma hora eu compondo os riffes e montando a estrutura da música uma hora criando uma melodia e mais duas horas fazendo a letra tá? pensando nas rimas na temática em como armar e tudo mais é interessante assim pra ver como que eu raciocino pra fazer essas coisas já trabalhei compondo profissionalmente também fiz trilha sonora pra novela fiz uma porrada de coisa assim e então assim tem essa parte de composição como bônus e um desconto especial só até segunda-feira tá? então aproveita que vale a pena além dessa parte da gravação de voz você acompanha toda a gravação programação de bateria gravação de contrabaixo gravação de guitarras gravação de teclados edição tá? porque eu já vou gravando e vou editando deixando tudo bonitinho etc tá bom? a gente se vê semana que vem? não se vê amanhã vou fazer mais um vídeo amanhã valeu